A gente não podia deixar de te dar aquela mãozinha com a Páscoa. Foi justamente pensando na quarentena e na criançada em casa que fomos atrás de ideias fáceis e divertidas. Além de fofas, olha só! Vamos começar pela caça aos ovos. Essas são as sacolinhas que podem ser usadas para recolher os ovinhos que as crianças encontrarem. Aqui nós temos um molde que pode ser... na internet tem vários moldes, eu escolhi esse. Eu estou usando aqui o papel Color Plus, mas ele pode ser usado papel cartão, cartolina, pode ficar à vontade para usar o papel. Eu recortei o molde, passei ele para o papel Color Plus, preguei na sacolinha. Quem essas sacolinhas acha em casa de festa? E peguei o algodão e fiz o rabinho do coelhinho. Para chegar aos ovos, tem que seguir as patinhas do coelho. Tem quem faça com farinha e adesivo. Eu confesso que já usei as duas. Sujou e foi difícil de tirar. Então eu pedi a Bruno uma dica que dá menos trabalho. Também imprimi um molde. O molde, como eu imprimi colorido, se quiser já usar ele mesmo, pode ficar à vontade. Eu imprimi num papel mais fino, então eu achei que não ficou bom. Eu peguei um papel mais grosso, também estou usando papel Color Plus, e fiz as patinhas. Muitas mães reclamaram da patinha de adesivo para que não saia do chão. Então eu estou dando a opção de usar essa fita banana, que pode colocar no chão e depois sai facilmente. Para dar pista de onde tem ovo escondido, que tal as orelhinhas? Os ovos também podem indicar e decorar. Olha que charme! E são feitos com casca de ovo de verdade. É só quebrar o fundo com cuidado, lavar e decorar do jeito que você quiser. Agora você aí que, por exemplo, não vai sair para comprar os ovos, está com uma certa dificuldade ou nem quer investir muito no chocolate, uma outra opção é você conseguir fazer a Páscoa, não faltando doces, claro, porque Páscoa tem que ser doce, até mesmo com jujuba, Bruna. Exatamente. Aqui nós pegamos um saco, esse é o saco que eu tinha em casa. Aqui nessa primeira opção, eu peguei as jujubinhas laranjas e coloquei dentro do saco para fazer. Peguei o guardanapo verde e picotei ele e amarrei com linha mesmo. Com o barbantezinho também dá certo para fazer a cenourinha. Agora presta atenção nessa outra dica. A forma de coelho feita com o tubo do rolo de papel higiênico. Nós pegamos três rolinhos de papel higiênico, essas duas primeiras nós apertamos fazendo uma orelhinha mesmo. E essa aqui embaixo nós colocamos ela redondinha mesmo como ela vem. Aqui eu usei cola quente para pregar essas orelhinhas, mas eu acredito que a cola branca mesmo, tradicional, ela também prega. Demora um pouco mais, mas ela vai fazer a mesma função. E aqui eu coloquei um prato com tinta, molhei o molde na tinta e fiz, e fui no papel e preguei, fiz o molde das coelhinhas. Mas se você não quer mexer com pintura ou cola, aqui vai uma dica de como dobrar o guardanapo de tecido para enfeitar a mesa. Esse aqui nós vamos dobrar ao meio, vamos dobrar ao meio novamente, aqui ao meio, só para vincar, fazer a marca do meio certinho. E aí depois que você encaixou... É, está aqui o coelhinho. Eu estou dando a opção de pegar o algodão que todo mundo tem em casa e colocar nesse buraquinho para ficar como se fosse o rabinho do coelhinho. Olha que gracinha, gente. E aí, se você tiver um guardanapo colorido também, não tem problema nenhum. Ó, entra no Instagram da Record TV Goiás, que a gente vai colocar lá essa dobradura explicadinha que a Bruna colocou. E vamos colocar também o Instagram dela, se você quiser ir lá para receber mais dicas de como decorar, viu? Eu amei, sou suspeita e vou fazer ele em casa sem dúvida alguma.